Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje é o sexto hábito, sexto vídeo sobre hábitos que emagrecem mais do que dieta. Eu já fiz cinco até agora, hoje esse é o sexto. E esse sexto, sabe aquele óbvio que precisa ser dito, reforçado e digo mais, explicado de maneira estratégica? É aquele hábito que literalmente, eu acho que todo mundo reconhece a importância dele no processo do emagrecimento. Mas ninguém aplica ele, ou pouquíssimas pessoas aplicam ele de maneira estratégica, como eu vou te ensinar aqui. Quer aprender? Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, se você não sabe, eu estou fazendo uma série de dez vídeos, são dez hábitos que emagrecem, te ajudam a emagrecer muito mais do que seguir dieta. Lembrando que seguir dieta não quer dizer que ela não te emagreça, ela vai te emagrecer no curto prazo. Mas a imposição da vida, de rotina e de necessidades que ela impõe a você, torna ela praticamente impossível de se manter. É por isso que tantas pessoas desistem, não conseguem sustentar isso. Então médio e longo prazo de dieta raramente existe. Esses hábitos, eles vão te ajudar exatamente com isso, com médio e longo prazo. Te ajudam no curto prazo? Com certeza que você já começa a ter resultados imediatos aplicando eles. Mas principalmente você começa a colher esse ouro, o diamante deles, no médio e longo prazo. Então se você está buscando consistência, mais disciplina e foco pra você manter aí no médio e longo prazo, esses hábitos são desenhados, escolhidos a dedo pra você. E hoje, como eu estava te falando, é o sexto hábito. Quer aprender como que ele pode te ajudar a emagrecer sem necessidade de dieta nenhuma? Mas antes disso, já deixa o seu like aí, porque assim você me mostra que está gostando dessa série de vídeos. Isso reforça esse feedback pra mim, falando, Rafael, faça mais, estou gostando, está me ajudando. Sem contar também que quando você faz isso, o YouTube tem o seu algoritmo. Reconhece que você está gostando e mostra pra mais pessoas pra ajudar elas também. E agora, vamos falar? Qual é esse sexto hábito que eu estava prometendo pra você? Proteja o seu sono. Proteja o seu sono. Seja um guardião, uma guardiã do seu sono. Sono é a coisa mais básica que tem. E hoje em dia, eu lembro que na faculdade, né, alguns professores falavam assim, eu sou nutricionista formado, e os professores muitas vezes falavam assim, nós desaprendemos a mastigar. E isso é muito verdade. Inclusive, se você quer que eu fale mais sobre isso, te ajude a mastigar de maneira correta, que te ajude a emagrecer, você pode falar aqui pra mim nos comentários. Se tiver uns 10 comentários pedindo aí, eu posso fazer esse vídeo com o maior prazer. Prazer, mas de fato nós desaprendemos a mastigar. E isso prejudica muito, com certeza nos ajuda a ganhar peso. Mas também, nesse ritmo de vida moderna nossa, nós também estamos desaprendendo a dormir. Então nós estamos cada vez dormindo menos, e quando dormimos, a qualidade é bem meia boca. Já ouviu essa expressão? Não tem uma qualidade ali, não vai te ajudar. Você sempre acorda arrastando, com preguiça, cansado, cansada, fadigado, sabe? Querendo que o dia já acabasse ali, tipo, não, não quero viver, não quero ter esse dia hoje. Não quero viver esse dia, tá? Então, de fato, você precisa aprender, começar a saber ser um ordeão, o que vai proteger o seu hábito, o que vai zelar por ele. Vai passar a ser, talvez, a coisa mais importante do seu dia. Pessoas que passam a tratar o sono assim, como uma das coisas mais importantes do seu dia, tendem a ser pessoas mais dispostas, mais motivadas, mais descansadas, com humor melhor, tem mais energia, tem mais iniciativa, toma melhores decisões. Se você for olhar estudos psicológicos, neurocientíficos que analisam o sono e comparam pessoas, e até animais, você vai perceber uma tendência disso nelas. É importante a gente frisar isso, porque sono não é só uma coisa de você acordar descansado. Ele impacta em todo o seu dia. Se você não dormiu bem, você não vai ter um dia bom. Se você dormiu bem, é muito mais provável que você vai ter um dia melhor. Como que você protege o seu sono? Como que você passa a ser um guardião, uma guardiã do seu sono? Hoje em dia, tem algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado especial. Mas o principal, com certeza, é tela. E isso, com certeza, é óbvio pra você. Você tá vendo esse vídeo aqui por meio de uma tela, do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Então perceba que, assim, hoje em dia, a tela, ela tá quase que um órgão nosso, né? Uma extensão do nosso corpo. A gente acorda e puxa o celular. A gente vai dormir com o celular aqui colado na nossa mão e, às vezes, até dorme com ele na nossa cara, no nosso peito. Eu não sou eu que faço isso, mas eu ouço isso de pessoas. E precisamos entender como que isso nos afeta. De uma maneira bem geral, não vou aprofundar nesse vídeo aqui não, mas a tela tem um tipo de onda que afeta a nossa retina, que vai afetar o nosso cérebro, deixa a gente mais ligado. A gente fica mais ligado, o cérebro fica mais alerta. Com isso, até a produção da própria melatonina, que é um hormônio relegado ao sono, é muito prejudicada. A partir disso, a gente começa a ter alterações do sono. E aí, junta também, isso se soma com alterações de comportamento. Porque, normalmente, quando a gente busca as telas, as telas têm microrecompensas, que são secreções de dopamina pelo nosso cérebro. Então, quando você tem uma notificação, seu cérebro, opa, solta um pouquinho de dopamina, sabe? Ele solta um pouquinho ali, que é tipo uma recompensa. Olha que coisa legal, o que tem ali? Deixa eu ver. Que notificação é essa? O que é? Você vai ser prejudicado tanto no sentido da melatonina pelo sono, quanto pelo sentido da dopamina no seu cérebro, tornando o seu cérebro mais ativo, mais alerta. Com isso, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. Por quê? Porque na hora que você for dormir, o seu cérebro não vai conseguir passar pelas ondas de... pelas fases, podemos dizer. Pelas fases de sono de uma maneira adequada. Então, o seu sono profundo, por exemplo, é prejudicado. Se o seu sono profundo é prejudicado, a secreção de GH, que é o hormônio do crescimento que há durante o sono profundo, é prejudicada. Sem GH ou menos GH, mais dificuldade em emagrecer, maior facilidade em você ganhar peso. Tá? Então, são algumas das coisas que você precisa ficar assim, ligado, ligada. E aí, como que você passa a proteger? Agindo justamente na tela. Claro que tem outras coisas, socializações em final de semana que podem alterar o seu padrão noturno, mas perceba que isso é menos. A tela tá todo dia, tá todo dia na sua rotina. Então, se você quer fazer um esforço e esse esforço passa a ser eficiente, que você coloque menos esforço e tem muito resultado, foque na tela. Foque em reduzir a sua tela no período da noite. Então, a melhor maneira é você ir fazendo um desmame gradual, podemos dizer assim. Vamos supor que você durma todo dia por volta da meia-noite. Você para o celular e vai dormir por volta da meia-noite. Aconselho que você, em uma primeira semana, reduza aí talvez 15, 30 minutos. E como que você vai fazer isso? Você vai colocar um despertador, um lembrete, pra te lembrar. Por exemplo, 11h30 ou 11h20, né? Pra te lembrar um pouquinho antes. Tipo, pra você desligar o celular. Ou colocar no modo avião, alguma coisa. Pra ir te preparando pra na hora que chegar o tempo, você o quê? Pegar, desligar, né? Responder uma última mensagem, fazer alguma última coisa. Pra parar com o acesso ao celular. Parar com o acesso à tela. Nesse momento aí, você pode, com certeza, eu aconselho você, deixar o celular em um cômodo distante de você. E aconselho muito que, ou você ative o modo não perturbe, pra que a tela não fique acendendo durante a noite, que você interrompa as notificações, ou então o clássico modo avião, ou então desligado. É que desligado, talvez você não vai conseguir, porque talvez você use o alarme do celular. Claro que você pode comprar um alarme analógico, né? Simples, que você compra em quase qualquer lugar de lojinha, e usar ele como alarme. Mas se você não quiser, você pode usar o alarme do celular, mas deixa ele distante da sua cama. Não a um braço de distância. Que você precise levantar, então deixe mais distante, e de preferência que ele não tenha notificações, acendendo a luz. Você vai fazendo isso, semana em semana, reduzindo, trazendo, até o tempo que você quer, que você perceba que seja ótimo. Vamos supor que você queira ter 8 horas de noite de sono, e você acorde às 6. Então seria interessante de você ir trazendo isso até às 10 horas da noite. Até você conseguir chegar nessas 10 horas. Você pode fazer isso semanalmente, você pode fazer isso quinzenalmente, mas você vai progredindo. Para que seu corpo vá, seu cérebro principalmente vá se acostumando a essa rotina. Não faça de uma vez, você não vai conseguir. Realmente é muito abrupto, né? Então vá fazendo esse desmame gradual, que você vai conseguindo adaptar e acostumar o seu corpo a essa nova rotina. Que é uma dica extra para quem ficou até o final desse vídeo? Aconselho muito que no período que você for dormir, deitou na cama, faz ali alguns minutos, ou até quando você achar que é suficiente, né? Isso pode ser bem particular, mas faça respirações mais pronunciadas e mais profundas. Principalmente essas respirações mais abdominais, que você trabalha mais a região da barriga, né? Ao invés de ficar enchendo tanto aqui o tórax, aqui a nossa caixa torácica. Então essas respirações mais pronunciadas, na hora que você fecha os olhos e vai respirando mais calmamente, isso trabalha o nervo vago, estimula o nervo vago que passa, ele desce aqui na nossa região torácica. Esse nervo vago, quando ele é estimulado, ele traz relaxamento, calma, induz ao sono. Então isso pode te ajudar bastante nesse período de adaptação e até depois se você quiser ter esse hábito também. Então, claro, a meditação pode ser usada antes de dormir sim, mas um simples exercício de respiração também pode ser ótimo pra você lacrar, proteger o seu sono, né? Nesse período que você vai dormir, como também te ajudar a ter um sono mais fácil e com certeza, se você passa a fazer isso, né? A soma desses fatores vai te ajudar cada vez mais a ter um sono mais profundo, reparador, secretando mais GH, sendo mais sensível à melatonina, acordando com mais disposição, com mais energia. Quando você acorda melhor, tudo aquilo que você está programando pra fazer no próximo dia fica muito mais palpável de você fazer. Entende? Como que uma coisa leva a outra? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Se esses hábitos estão te ajudando, esse sexto hábito, semana que vem tem o sétimo. Se você não quer perder os sétimos próximos hábitos, se inscreva. Aqui abaixo tem um botão de se inscrever, se você ainda não é inscrito nesse canal. E tem o sininho também. Não esquece de tocar nele, porque o YouTube só vai te notificar, só vai te lembrar quando sair novo vídeo, se você tocar no bendito desse sininho. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado hoje. Semana que vem, sétimo hábito pra te ajudar a emagrecer sem dieta. Tchau!